Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu trago essa oração incluindo os Salmos 91, Salmos 23, Salmos 93, Salmos 121 e Salmos 149 para você ouvir dormindo que vai te trazer proteção e afastar todo o mal, toda inveja, toda a energia negativa e tristeza da sua vida. Abrindo as portas para a felicidade, para a tranquilidade e para a prosperidade. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois assim você diz ao YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Agora eu te convido a relaxar e a orar com toda a fé. Então deite de forma bem confortável na sua cama, buscando uma posição que te permita dormir muito bem essa noite. Relaxe e deixe de lado todas as distrações. Feche seus olhos e abra o seu coração para essa oração a seguir. Com a certeza que Deus tem o melhor reservado para você. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia de vida e por todas as bênçãos que nos concedeste. Pedimos agora que tu possas nos ajudar a encontrar paz e descanso nesta noite. Como está escrito na Bíblia, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4 verso 8 Senhor, sabemos que a vida pode ser difícil e muitas vezes carregamos preocupações e medos em nossos corações. Pedimos que tu possas nos ajudar a entregar todos esses fardos a ti nesta noite, para que possamos descansar em tua presença. Ajuda-nos a lembrar das tuas promessas de que tu cuidas de nós e nunca nos abandonarás. Hebreus 13 verso 5 Pedimos também que tu possas nos proteger enquanto dormimos. Sabemos que existem muitos perigos neste mundo, mas confiamos que tu podes nos guardar em segurança. Como está escrito no Salmo 91 verso 5 e 6 Senhor, não temerais os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia. Senhor, rogamos que possas nos conceder um sono tranquilo e revigorante. Que possamos acordar renovados e prontos para enfrentar um novo dia com força e coragem. Como está escrito no Salmo 3 verso 5 e 6 Finalmente, Pai Celestial, pedimos que possas abençoar todas as pessoas que estão lutando para dormir tranquilamente esta noite. Que elas possam encontrar a paz que só tu podes dar e descansar em tua presença. Que possam sentir o teu amor e cuidado por elas, mesmo nos momentos de dificuldade. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você sentiu o poder de Deus, através dessa oração coloque nos comentário. Eu sentir a presença de Deus agora. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 93 O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muy fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquenejará. Eis que não tusquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-me o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua avara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 93 O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Moi fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquinejará. Eis que não tusquinejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua avara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 93 O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e se ingiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Moifiei são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquenejará. Eis que não tusquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 93 O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Moifiei são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquenejará. Eis que não tusquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua avara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 93 O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Moifiei são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tusquenejará. Eis que não tusquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 149 Louvai ao Senhor Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor